As ofensas racistas contra a filha do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank trazem à tona uma discussão. Como os pais devem lidar para criar os filhos fortes, capazes de enfrentar situações de preconceito? Veja agora na reportagem de Ana Paula Neves. Ser brasileiro é ser índio, branco, negro, de olhos puxados, com cabelos lisos ou crespos? Já que somos um povo miscigenado, resultante de uma mistura de várias raças, por que ainda hoje tem brasileiro que insiste em ofender quem tem a pele negra? A gente ainda tem muitos traços dessa mentalidade que subjugou a raça negra e que entendia que os negros eram inferiores e por isso eles poderiam ser escravos. A gente precisa entender que ainda estamos limpando esse ranço que vem da época em que o Brasil tinha escravo. Edenice e Jonathan esperaram muito para ter um filho. Nós ficamos, acho que, quase 10 anos antes do Lucas chegar. E, ao mesmo tempo, assim, tem muita história, mas, ao mesmo tempo, a gente não imagina a vida como era. Mas como que era sem o Lucas, né? Então, começa assim, parece que ela encaixou e formou o quebra-cabeça. O menino foi adotado ainda bebê. A vida em família sempre foi repleta de momentos felizes, até uma situação constrangedora acontecer. Você não sabe reagir, você não consegue formular. Tem muita gente que fala, ah, se fosse eu, teria falado isso, isso e tal. Você não consegue, você fica meio paralisado. Pai e filho passeavam pela rua Oscar Freire, reduto de lojas de grife, em São Paulo, quando Jonathan foi abordado por uma vendedora na porta de uma boutique. Eu estava mexendo no celular, o Lucas esperando do meu lado, e a vendedora da loja saiu da loja, veio até mim e falou, ele não pode vender coisas aqui. O caso foi parar na justiça. Eu só consegui fazer um desabafo nas redes sociais, assim, para os meus amigos. Não era nem uma coisa pública, assim. Mas aí tomou proporções que nem imaginava, porque todos os meus amigos ficaram revoltados e foram repassando para outras pessoas. Com isso, né, se desencadeou aí outras providências, orientações que a gente vai recebendo. Porque, de fato, é aquela coisa, você não está preparado para a situação. O episódio aconteceu no ano passado. O filho deles estava com oito anos. Como criar um cidadão forte para enfrentar situações de preconceito que podem estar por vir? É a pergunta que o casal se faz diariamente. Mostrar para ele o outro lado da história, né, também assim, não vitimizar. Existem pessoas que têm esse comportamento, mas que você não é menor do que ninguém, você não tem um valor inferior do que os demais. E mostrar para ele que, assim, essa é uma construção, mas que a gente não precisa estar vivendo em função disso. A gente não pode negar, no Brasil a gente nega, põe panos quentes, ah, não, tudo bem e tal. Não podemos minimizar essa questão. Precisa fazer a lei ser cumprida e a pessoa que teve o ato racista precisa responder por esse crime. Esta semana, o ator Bruno Galhaço foi à polícia. Quer que a pessoa que escreveu um comentário ofensivo sobre a filha dele na internet seja punida. Não foi o primeiro, mas espero que seja o último, né, que esse caso sirva de exemplo e eu vou até o final, cara. Ele e a esposa, a atriz Giovanna Eubank, adotaram Titi. A menina é africana. Por que uma criança negra, filha de pais brancos, fica tão vulnerável a ataques preconceituosos? Para esta psicóloga, falta educação. Eu acho que a educação é a base para essa transformação. São os pais, através do reconhecimento de que existe essa questão, através do diálogo, da reflexão a respeito da igualdade, de como os filhos, independente da raça ou da cor, ou da religião, ou da origem socioeconômica, precisam tratar seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, seus conhecidos, seus funcionários, de forma igual. Sofia tem apenas 12 anos. A minha avó que faz essas bonecas maquinas aqui. Estamos diante de uma menina que usa as palavras para fazer o bem. Pequena Barbie é legal, mas eu prefiro a maquina africana. A Sofia entende tanto de preconceito que até escreve músicas sobre o assunto. É cantora e compositora de rap. Com vocês, MC Sofia. A sua filha é uma artista, né, a Sofia? Então ela tem redes sociais, tem seguidores, fica exposta. Como é que você faz para blindar a sua filha de alguns comentários maldosos? Ela já teve um comentário ofensivo, né, que eu peguei, sentei com ela, li o comentário, né, disse que essas coisas acontecem mesmo, a questão do racismo. A cantora faz shows pelo Brasil inteiro, divulga o que sente. As pessoas falam bonitinha, mas eu falo que ela é uma rainha, né, que todas as meninas são rainhas, todas as crianças negras, todas as cores, todos os índios são rainhas, eu falo essas coisas. Manter a filha com autoestima elevada tem sido a maneira que a Camila adotou para criar uma menina forte em um mundo cheio de injustiças e intolerância. Eu procuro, sei lá, mostrar a vida realmente como ela é, né, e como a gente deve tentar ser uma pessoa melhor dentro dessa sociedade, né, como que a gente pode se manter, né, e respeitar tudo e também pôr respeito, né, principalmente. MC Sofia canta a beleza de ser diferente, afinal, o mundo só é interessante porque não somos todos iguais. Racismo aqui não, você não gostou, paciência, valeu.